Saiu aqui a lista dos jogos mais jogados, que é 5 de setembro, né? Então, o TA toda semana lança aqui os 40 jogos mais jogados. E vamos ver o que a galera anda jogando, né? Ó o Immortal Fenyx Rise aqui, ele estreou no Game Pass, vamos ver que lugar ele apareceu aqui. Bom, o pódio continua intacto, né? Fortnite liderando de forma absoluta. Eu acho muito difícil bater Fortnite, o jogo é muito bom, cara, muito divertido, ele prende o jogador que eu vou falar pra você, cara. Minecraft também não é muito diferente, o moleque cara pira no Minecraft, inclusive tem caras aí que compram vários dispositivos pra ficar jogando Minecraft, eu acho isso absurdo, cara. O cara compra no Android, no iPhone, compra tablet, Switch, pra ficar jogando Minecraft, aí não tem como, né? Como é que esse jogo vai cair se os caras ficam fazendo essas palhaçadas, né, véi? Enfim. É, o GTA subiu, tava em terceiro, deu aquela subidinha, não sei porquê. Às vezes não é que o GTA subiu, é que o COD caiu. COD deu uma quedinha aí. COD deu uma quedinha aí de terceiro pra quarto lugar. Deixa eu ver os negócios aqui. E o resto aqui tudo estagnado, ó. Apex em quinto, Fifinha, Fifinha em sexto, Destiny 2 em sétimo, Fall Guys, Roblox ali em nono, Force Horizon 5, tá no décimo mais jogado. E tem três aqui que subiram posições, ó. Uma posição só, mas subiu, né? Rocket League de décimo segundo subiu um pouquinho. O Raybon Six Siege também subiu um pouquinho. O Healy Infinity que tava ali, eu achei que ia pra ribanceira, tá? Deu uma respirada o Healy Infinity, né, décimo terceiro. Uma vergonha, diga-se de passagem, né? Eu, na minha opinião, eu achava que o Healy Infinity, do jeito que eles falavam, por ser free-to-play, ele era pra tá brigando aqui, ó. Brigando com o COD, com o Fortnite. Mas, infelizmente, a 343 não tem competência pra fazer um Healy Mega Blaster foda que vai brigar com o topo. Infelizmente, eles ainda não chegaram nisso. Talvez no futuro consigam? Ou talvez, ou talvez isso aqui afunde profundamente nas profundezas do esquecimento e do anonimato, né? Vai depender da 343, né? O Multiversos peidando na farofa. O Multiversos já tá peidando, ó. Tava em décimo primeiro, já tá em décimo quarto, já não tá atancando. Agora, cadê aquele outro jogo lá? Cadê o... Ah, não, o Fall Guys tá aqui, ó. O Fall Guys tava... O Fall Guys ficou um bom tempo em primeiro, agora caiu pra oitavo, mas tá estagnado ali, ó. Teve aquele boom, né? O Fall Guys teve aquele boom, depois... Se você ver nada, bate Fortnite nesse universo, né, cara? Enfim. Multiversos peidando na farofa, como eu falei. Caiu aqui. O Fenix Rising, Mortal Fenix Rising, estreando bem. Pra um jogo single player, décimo quinto, tá show de bola. Show de bola, muito bom. Décimo quinto. NBA. Agora fica aquela curiosidade, né? O NBA 2K23 é aquele que custa setecentão. Será que ele vai entrar rasgando? Ou será que ele nem vai aparecer aí, né? É a primeira vez que eu vejo um jogo custar setecentos e cinquenta contos, cara. Eu fico... Eu fico pensando, meu Deus, cara. Onde é que isso vai parar, né? Código de War caiu um pouquinho. Qual a outra aqui? O Vanguard também deu uma quedinha. Maiden também. Overwatch. Ó, Overwatch subindo. Logo, logo nós vamos ter aí, se não me engano... É mês que vem, né? Mês que vem. Eu não sei agora quando vai. Vai ser o Overwatch novo. E, na verdade, eles vão pegar o Overwatch 1, requentar e misturar com o 2 e... Voilá! Nos Overwatch 2. Então... Eu acredito que quando sair o Overwatch 2 vai subir pra caramba. Se vai ficar entre o topo ali... Pegar... Pode ser. Pode ser que até tire numa semana ali o reinado do Fortnite. Mas em breve nós vamos ter aí o... Na verdade, o 2 é isso mesmo, né, Gui? Então, o Overwatch vai virar o 2, né? O que mais que nós temos aqui? Dead by Daylight. Ó, e o Dead by Daylight? Deve ter saído alguma coisa nova. Quando você tem um pico alto assim, ó... Ele era vigésimo oitavo. Subiu pra vigésimo primeiro. Subindo sete posições. Provavelmente sem alguma atualização, hein? Provavelmente sem alguma coisa ali. Roupinha, personagem. Ou Jason de cuequinha. Não sei. Pode ser. O Halo Master Chief Collection subiu um pouquinho também. De vigésimo seto pro vigésimo terceiro. E o Saints Row peirando na farofa, hein? Saints Row. Vigésimo terceiro. Caiu uma posição. Ó, o Ronaldo tá falando que verdade, Ronald. Saiu a DLC do Resident Evil no Dead by Daylight. Então tá explicado, ó. Quando você tem um pico de um jogo que tava lá embaixo, ele dá aquela subida. Normalmente é por causa da atualização. Roupinha ou DLC, alguma coisa assim. Então a galera volta a jogar. Por isso é importante, se eles jogam os online, eles sempre estarem acrescentando conteúdo pra manter as pessoas ali jogando, né? O BG. Na mesma, né? Vigésimo quinto. Elden Ring. Olha, Elden Ring ainda tá entre os mais jogados, cara. E olha quem tá ressurgindo das catacumbas do inferno, cara. Battlefield 2042. De trigésimo quinto. Tá subindo pra vigésimo seto. Ó, vigésimo seto, hein? Subiu cinco, seis... Oito posições. E isso, hein? É a versão do Series ou a versão do One? Acho que é a versão do Series. É, Battlefield... Battlefield renascendo das cinzas aqui, cara. Mas eu acho muito difícil ele fazer cosquinha no COD aqui, né? Subir mesmo. Mas pelo menos tava morto, né? Uns tempos atrás nem se via falar dele, né? Tava lá mais morto que... Enfim. Red Dead 2 também subiu um pouquinho. Power Wash estabilizado. Tem uma galera jogando esse Power Wash Simulator. Que é o de ficar lavando carrinho, lavando casa, lavando cachorro, lavando grama, lavando a bunda. Enfim, você lava tudo nesse jogo aí. Fica tudo limpinho. O MLB subiu um pouquinho. Também. Wildlands. Wildlands, ele entrou no Game Pass. Teve o seu momento de glória, mas já... Já caiu de novo. Caramba, agora fiz merda aqui. E mais? Nossa, esse Rumbleverse aqui tá... Rumbleverse... Hum... Esse aqui tá meio engasgado, hein? Esse Rumbleverse tá... Ele tá meio... Estagnou aqui, cara. Por ser jogou online, tá estagnadão, hein? Enfim. Aí entrou esse Disque Room, que eu não faço a mínima ideia que jogo é esse. For Honor, que muita gente reclama. Eu completei ele esse ano. Muita gente acha uma porcaria, mas tem uma galera que gosta. Tem uma comunidade. Tem uns malucos que só jogam essa merda aqui, cara. Nossa, conquista chata pra caramba, cara. Você precisa de amiguinho. É um farm dos infernos, cara. De For Honor, cara. Mas tem uma galera que joga isso aqui 24 horas por dia, cara. O Ark... Nossa, o Ark despencou, hein? Ele tava em 19º. Caiu pra 35º, cara. Esse aqui, sabe o que eu acho que é? Teve uma atualizaçãozinha lá por... Provavelmente essa atualizaçãozinha foi uma porcaria, galera. Falou, tô fora. Aí despencou, cara. De décimo... O BO3, voltando às cinzas também. Eu subi um pouquinho o BO3. O FC4. Também. O FC4, Maiden. Esse Smite até hoje. E por último aqui, o The Elder Scrolls Skyning. Depois desse jogo que foi lançado há 300 anos atrás. Na época de Dom Pedro I. E até hoje os caras jogam Skyning, cara. Tem jogos que não adianta, cara. Tem jogos que vão passar os anos e os caras jogam, cara. Já saiu quantas trilhões de versões do Skyning, cara? Tem até uma versão muito top, diga-se de passagem. Fizeram uma versão no PC lá que são uns 735 trilhões de mods. O cara precisou de um servidor de 500 TB. De tanta coisa que ele colocou no jogo. Para deixar outra Mega Blaser realista. E ficou top, cara. Só que você precisa de dois PC da NASA para rodar, né? Enfim. Ali ele não consome o processamento. O negócio é tão pesado, tão pesado. Que ele não consome o processamento. Ele consome a sua vida, cara. Vai tirando os seus indivíduos. O cara vai envelhecendo. Deve ver aqueles filmes que vai sugando a alma da pessoa. A pessoa vai ficando velho enrugada, assim. O jogo é assim, cara. De tantos mods que eles colocaram. Mas que ficou bom, ficou. É isso aí, galera. Esses são os 40 jogos mais jogados aí do Xbox dessa semana. Lembrando que conforme vai sendo atualização, vai sendo jogo novo, isso aí vai mudando, né? E aí, vamos lá.